Então, a gente tem de cara as informações básicas sobre o artista, ou a instituição, ou a obra. A gente tem o texto, que é o grande produto, de fato, da nossa ferramenta. E aí a gente trouxe uma nova ferramenta, que foi algo mais interativo para a cronologia, que já é um produto dentro da enciclopédia, que é conhecido, mas a gente criou uma nova cara, mais dinâmica, mais interativa, para que o usuário se divertisse também na ferramenta. A gente tem o texto, que é um produto dentro da enciclopédia, que é uma nova ferramenta.